Se a mãe dela desconfiar que a Duda sabe do Lucas, e vai desconfiar, porque ela vive vigiando a filha, aí sim. Aí ela vai acabar entregando o Lucas à polícia. Vossa senhora tem toda razão. Não é, meu querido? Eu tenho a certeza que você ia entender. Ainda bem. Então ficamos combinados assim. Nenhuma palavra sobre o paradeiro do Lucas, em hipótese alguma. Claro. Se a Duda perguntar alguma coisa, eu vou fazer assunto. Combinado. Combinado, avô. Mãe! Mãe, eu quero falar com o Silas. Me arruma o telefone dele. Ué, pra quê? Me dá, mãe, depressa. Ai. Eu não quero esse mundo em preto e branco. O que eu não posso explicar, é... Eu não quero que a vida venha pronta, ensaiada, pra agradar. Não sei como te falar, mas deixo meus recados por onde você possa passar. É, nos lunes da cidade, pra te cercar. Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for. Rio, Paulo e Céu, Nova, Débora e Paris. Eu só quero, eu só quero ser feliz. Eu só quero, quero ser feliz. Alô, seu Silas? É Duda. Ó, eu gostaria de falar com o senhor ainda hoje. É possível? Ah, que bom. Que bom. O senhor pode vir aqui, então, aqui em casa mais tarde? Tá bom, então eu tô esperando. Obrigada, tchau. Não tô gostando nada dessa história, nada. Você acha que vale a pena você, você se meter nisso, se envolver com a polícia? A senhora também tá envolvida com o Silas. Não foi a senhora mesmo que me falou que ele é um policial diferente, que a gente pode confiar na integridade dele? É, é, ele é diferente, sim, mas não tô interessada na missão do Silas, não é? Eu acho que ele é uma pessoa honesta, mas eu acho também que você tinha que ficar fora disso. Meu Deus do céu, se o Alex se negou a ajudar o Lucas, foi você que vai se envolver. Oi, não dá mais pra eu não fazer nada. Se fosse um namorinho passageiro, tudo bem, eu tentava esquecer, mas não é. Eu passo o dia inteiro pensando no Lucas, fico pensando onde é que ele tá, se ele tá bem, se ele tá sofrendo. Eduarda, Maria Eduarda, você precisa deixar de ser tão romântica, minha filha. Para de fantasiar as coisas. Olha, se você continuar assim, você vai sofrer muito na vida, sabe? Eu já tentei mudar e não consegui. Tá bom, Maria Eduarda, tá bom. Se você quer agir assim, não sou eu que vou impedir, não. O que você pretende falar com o Silas? Não sei. Vai depender das intenções dele em relação ao Lucas. Eu vou ver. Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada, não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou O Elves O Elves, você se considera meu irmão? Considero Então você jura que você não vai gozar de mim se eu te fizer uma pergunta? Juro, juro Então estenda sua mão e jure pela nossa sagrada família Ah, Ringo, dá um tempo, brother, peraí Qual é? Você é meu irmão, não é? Tá legal, cara. Eu juro pela nossa família Vem cá Você acha que a Milu é virgem? Como é que eu vou saber, Ringo? Ah, sei lá Pela cara dela Vem cá Como é que a gente sabe se uma gata é virgem ou não é? Ué, perguntando pra ela, né, brother? Perguntando? Pô, você não acha que ela vai ficar grilada? Se ficar grilada é porque é virgem, né, brother? Ah, Colevos Pô, o que você acha da Milu, hein? Me diz, cara Você não sabe como é importante pra mim Acho que ela não é virgem Não é? Que bom Mulheraço, né? Cheia de experiência O que você vai facilitar as coisas pra mim? Pô, Elvis Você Você já? Você sabe do que eu tô falando? Já, Ringo, já Já? Você e a Tininha já? Não, claro que não, Ringo Pô Pô, mas você nunca Qual é, cara? Você outro dia, você me falou que já Ah, era mentira, Ringo Ah, para de encher o saco O brother é pouco Ah, tá legal, vai Pô, que decepção, hein? Pensei que podia falar com você de igual pra igual Você já imaginou, na essência, quando a minha mãe lê no jornal aquela notícia Marvin Pereira dos Santos e Silva O novo estilista da Cover Lança a sua nova coleção de alto verão Ela vai ficar doida Ela é do tipo coruja Coruja, é, você não conhece Eu fico até preocupado Porque ela já é meio velhinha, gordinha, cena é uma gracinha Sabe aquelas almofadinhas de agudão, correndo igreja? Dá vontade de apertar, assim, tão gostosinha que ela é Um dia ainda vou conhecer ela Você fala tanto Sem dúvida Você tá confiante mesmo nessa nova coleção? Totalmente Eu acho que vai ser um sucesso Pra tapar a boca de toda essa gente que fala mal de mim, tá? Ô Marvin Vocês já estão indo? Eu vou, né, minha filha Ah, pra mim não vai dar, ainda tem que ver um monte de detalhes que estão faltando lá dentro E como é que tá a reforma? Ah, tá ao máximo, você não quer entrar e ver? Não Não, não Não, eu prefiro ter a surpresa de ver tudo pronto Ah, então você ia ficar deslumbada, ia ficar uma maravilha O Jack me disse O Jack? Você teve com ele? Eu liguei pra casa dele, mas não deu pra falar direito Ele tava indo pra São Paulo com a Lia Ele foi viajar Eu não tava sabendo, você sabia? Eu sabia sim, uma viagem de negócios Você sabia? Sabia, uma viagem de negócios Fica fria, tá? Bom, Mercedes, eu já vou indo, tá? Muito obrigado por tudo Querido, eu aguardo o teu telefonema Ah, tá Tchau, Rui Até logo, Mercedes Marvin, você sabe Eu sabe Você ouviu? Ele tá em lua de mel Com aquela mulherzinha dele Fica fria, é uma viagem de negócios, tá? Mas ele podia ter tido a delicadeza De ter me telefonado Isso não é justo Ô céus, ô céus O que que eu fiz? Você tava numa fase insuportável É Jack pra cá, Jack pra lá Eu não aguento mais, tá? Te cuida Eu não aguento mais, tá? O que é isso, hein? O que você está fazendo aqui? Não, senhora Eu ia dar um ligadinho pro patrão É um recado Então use o telefone da cozinha Que é o único que serve para os empregados É claro, é pra já Vamos já, já Pois é Vamos, vamos Não admito que nenhum empregado Passe da porta da cozinha Sem a minha autorização Desculpe, dona Simone Não vai acontecer de novo Eu acho muito bom Mal o senhor chegou O senhor já está se engraçando no escritório Mas o que é isso, hein, rapaz? Onde você pensa que está? Olha, rapaz Quem manda neste apartamento Sou eu, hein? A senhora tá nervosa Não, não estou nervosa Não, faz favor de voltar pra cozinha já E não me saia mais de lá Perfeitamente Que figurinha mais antipática, hein Eu não gosto dele, não Tem uma cara Eu não sei que ideia foi esta Do doutor Alex E contrataram pra motorista Outra era tão boa pessoa Meu Deus Bem mais educado Ô, Simone Ele tem uma cara de marginal É um tipo E o sorriso? É cínico, ele é cínico Ai, meu Deus Meu Deus Eu não sei Eu sou Eu, eu Eu não sei Eu tenho uma cisma com esse rapaz Eu sinto que algo não cheira bem nele Eu tô cismada Tô, tô, tô mesmo Cismada? Com o quê? Ai, eu não sei Eu não sei Às vezes o doutor Alex Toma algumas atitudes Que eu não consigo compreender Bom Enfim É ele quem manda, não é? Paulinho, fala pra mim, Paulinho O que foi que aconteceu? Dona Simone brigou com você? É, infelizmente, meu bem Eu Eu só ia dar uma ligadinha pro patrão, sabe? Ela te maltratou? Maltratou Uma pessoa como eu Não pode sofrer humilhações desse tipo Ai, dona Simone é uma carrasca Ela adora maltratar os empregados dessa casa Mas comigo não, violão Comigo não Porque eu vou falar as verdades pra ela agora Não, Cidinha, vem cá Você fica frio Não bem que você vai acabar arrumando É confusão, viu? Fica frio Você me chamou de Cidinha Só papai me chamava assim Maria Aparecida, eu não me importo mais com nada Você quer saber, ó Nem mesmo com o mau humor dessa coroa encalhada aí É isso que eu não perco emprego, é claro Não é por quê? Pra ficar pertinho de você Ai, Paulinho Tem que subir uma coisa quente aqui Cidinha, assim não vai dar Eu não vou poder trabalhar aqui e resistir Resistir a quê? Ai, seus olhinhos parecem duas pérolas brilhantes Uma noite de água Ai, para, Paulinho Ai, se você falar mais uma coisa eu vou chorar Não, mas é verdade, Cidinha, é verdade Você é uma orquídea nesse jardim sem flores Paulinho As tuas da cidade As tuas da cidade As tuas da namorada Cidinha, dá pra chutar uma forcinha aqui Sabe o que é? Você tava cortando o pau Ai, cortei minha unha sem querer Aqui, Cidinha Ah, meu Deus Calma, Júnior Calma, mestre Calma, Júnior Calma, Júnior Calma, Júnior Calma Tava com aqui, irmão Não precisa não Parabéns, viu, cara Cê é um herói Passei minha vida inteirinha tentando beijar Cidinha E não conseguia Mas, olha, cuidado, hein Cê é mãe, é um vulcão, hein Olha, já deu pra perceber, viu Mas, mal barato, essa luva aí Onde é que você descolou, chapinha? É, mais um dos meus efeitos especiais Repousando, Marisa Faz muito bem, essa viagem deve ter sido tão cansativa Esse vestido, essa roupa que você está usando Já deve estar um pouquinho sujo Você não quer trocar para uma outra mais limpa, mais fresquinha? O que você quer, Alex? Deixa eu ir embora Qual era a mesma cor da camisola que você me disse que comprou nos Estados Unidos? Azul Que mais você me disse no telefone? Que ela era macia, que mais? De seda Essa? É Peça Marisa Veste para mim Veste Você pode se trocar ali no banheiro Você vai lá Você troca E eu fico aqui esperando Marisa Faz o que eu estou mandando Veste para mim Veste para mim Veste para mim Veste para mim Eu acho que vou se trocar ali no canal Veste para mim Veste para mim Porque eu vou te ter Marissa, você tinha toda a razão, você? Nossa, você fica linda com essa camisola. Alex, não para, para Alex. Para Alex, larga, larga Alex. Larga, veja Alex, para, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga. Olha o que você fez Marissa, você rascou a camisola toda. Ah, por que você fez isso, hein? Por que? Alex, você não está bem. Você está precisando de ajuda. Deixa eu te ajudar, Alex. Vamos sair daqui? A gente vai no médico. Você não gosta de mim? Letícia! Você nunca me amou, Suzana. Você quer acabar comigo, Marissa? Vocês, vocês me odeiam, vocês me odeiam. Me odeiam! As marcas do que ouvi ficarão pra sempre em mim. Enfim nos horizontes, no meu novo jeito de te amar. É isso aí, Gaspar. I told you once and I told you twice. O Elvis está griladão, compadre. Perdeu o campeonato, perdeu a namorada. Sei lá, sei lá. Bicho, está acontecendo algo esquisitão com o teu primogênito, brother. Está falando sério, Saldanha? É mesmo? Ele te falou alguma coisa, deu alguma bandeira? Não, nadinha. Nadinha. Bem que eu tentei, compadre. Bem que eu tentei, mas o cara fez uma manobra radical. Saiu de banda, todo griladão. Falei, Naná. Está rolando um bode qualquer aí com Elvis. É bode preto aí. Um bode é esse papo de vocês. Deixa o Elvis em paz, gente. Afinal de contas, a gente veio aqui pra beber ou pra conversar. Ih, estou falando sério, Naná. Papo sério. Você viu mesmo, Saldanha? Tu viu alguma coisa entre ele e a Tininha? Algum bode esquisito aí? Compadre, compadre. Se uma mina me desse a bandeira que a Tininha deu nele, acho que eu me enterrava de cabeça na areia, de cabeça pra baixo, compadre. Ela deu a maior bandeira, Gaspar. E saiu rebolando naquele rebolado maravilhoso. Vou lá levar uma conversa com o Elvis. Está vendo o que você fez? Cortou o barato do Gaspar, olha lá. Que isso, Naná. Você me conhece, Naná. Sabe que eu não sou de inventar isso, né, Naná? O garotão está grilado. Está griladão mesmo. E tem mais uma coisa, hein? Sabe o que é? O que é? Joguei minha orelha num papo de Elvis e Ringo Star. Sabe o que é que eles estavam falando, né? Aquele papo de adolescente. Quem já, quem não já. Sabe como é que é, né? Está sacando? Não sei, não. Não sei como é que é. Não estou sacando nada mesmo. Ô, Naná. Não vai me... Não vai me obrigar a ser mais explícito, né, Naná? O que é que dois adolescentes, saudáveis, cheios de energia e amor pra dar, pensam o dia inteiro, Naná? Quer dizer que eles estavam, é, falando... O Ringo, ainda não. Mas o Elvis contou tudo com detalhes coloridos pro Ringo, é. Peraí, Saul. Olha só. Primeiro, o Elvis vai com a Tininha, os dois, sozinhos, pra Sacoarenha. Segundo, o Elvis perde o campeonato. Até hoje não explicou como nem porquê. Terceiro. Gente, eles voltam do campeonato super estranhos brigados. Quarto, o Elvis conta pro Ringo que... Ah, tá. Naná, é a primavera, é a primavera, é a força da natureza, Naná. As flores, liberdade pras borboletas, pras cobras, pras aranhas. Ô, Naná, onde é que cê vai, Naná? Eu vou impedir que o Gaspar meta os pés pelas mãos. Isso é uma tarefa pra super Naná, Saul. Tem certeza mesmo? Não tá me escondendo nada. Não tá escondendo nada. Não tem nada pra contar pro teu velho pai aqui. Tá uma boa, pai, juro. Olha lá, filhão. Se abre comigo. Qualquer coisa, se abre comigo aí. Tá uma boa, pai. É sério. Tá legal. Qualquer coisa, me procura. Qualquer lance, não deixa de falar comigo aí. Tô aqui pra esse pai, rapaz, compadre aí. Falou, paizão. Tá legal. Vou lá pra cima tomar uma chuveirada pra tirar a craca e vem a gente dar uma força aí no trabalho. Falou? Tá lá. Aí, Naná, a Saldanha é maior terrorista mesmo. Depois de velho, deu pra dar uma de comadre e fofoqueira. Eu tava levando uma conversa com o Elvis ali e o Elvis tá numa boa. Ah, é? Não me diga. Não acredita? Vai levar uma conversa com ele e você. Tudo paranoia do veterano Saldanha. Que tava ficando esclero. Aí. Homens. Elvis, o que aconteceu com você e a Tininha em Sacoar? Aí, Naná, ó. Eu... Quer dizer... Fala, Elvis. Pode falar. Eu não vou te acusar de nada. Aí, Naná. A gente perdeu a cabeça. É. A culpa foi toda minha. Eu forcei a barra da Tininha. E ela tá magoada com você. É. Pô, Naná, eu tô desesperado. Não sei mais o que eu faço. Eu sou amarradão na Tininha e ela agora tá com a maior raiva de mim. Não quer mais saber de namoro. De nada. Calma, Elvis. Calma. Não fica assim, não. Isso tudo vai se resolver, você vai ver. Ai, Naná, não fala nada pro Gaspar, não. Por favor. Já tem grilo demais na cabeça. Tem o Lennon, a Marisa, a Cover. Mas essa agora, não. Deixa que essa barra é minha. Eu vou segurar sozinho. Sozinho, nada. E eu? Você pode contar comigo, tá? Conta comigo, porque deve é. Ai, Naná, você é demais. Melhor do que a minha mãe. Oh, meu querido. Olha, Arthur, foi ótima essa viagem pra São Paulo. Adorei. Aí seu pai conseguiu um tempinho e nós fomos até a Bienal. Gente, tava linda, linda. A exposição do Brechereia, vocês nem acreditam. Ai, eu vi no jornal. A Bienal deve ser o máximo. Ai, queria tanto em um dia. Daqui a dois anos eu te levo lá. Jura? Vou cobrar, hein? E à noite, seu pai me levou uma boate. Uma boate? Pra quê? Como pra quê, Arthur? Pra dançar, namorar, né, Lia? Claro, isso mesmo. E aí foi tão romântico. Ai, foi tão bom. E ia esquecendo. Eu e seu pai resolvemos que vamos reformar e pintar todo o apartamento. É mesmo, grande ideia, hein? Bem que esse apartamento precisa de uma reforma. E nós já encomendamos o material na mesma loja que tá cuidando das obras da Covry. Quando vai ser? A semana que vem. Seu pai já combinou lá na loja e eles vão entregar o material aqui em casa. Bom, já descarregou até aqui, né, isso? O material é da melhor qualidade, hein, Jax? É. Bonito, forte, super resistente. Você mesmo que escolheu tudo? Mais ou menos, né, Gloria? O nosso amigo arquiteto aqui me deu uma força. Eu já queria. Preciso falar com você agora. O que você quer? Agora. Bom, Gloria, me faz um favor. Acaba de conferir. Parou aqui, olha. Tá descarregando mais isso aqui agora. Com licença, viu? Pode deixar, Jax. O que que é, Rosa? Olha aqui. Eu não gostei nada de você ter desligado o telefone na minha cara, entendeu? Olha aqui, eu não quero mais que você ligue pra minha casa, entendeu, Rosa? Além do mais, eu tava saindo pro aeroporto. Ah, eu já soube. Você fez fazer uma viagenzinha de lua de mel com aquela nojenta da sua esposa, não é? Você não fala mais assim da Lia. Nunca mais, entendeu? Eu falo. Ela é nojenta, falsa e chantageista. O que que você vai fazer, Jax? Você vai me bater na frente de todo mundo, vai? Tá bom, tá bom. Desculpa, ué. Que você me deixa assim. Eu mal comecei. Se você pensa que você vai ser feliz pra sempre com aquela nojenta da tua mulher, você tá muito enganado. Eu não vou deixar, Jax. Entendeu? Era só pra lhe dizer isso, viu, doutor Alex? Eu tô aqui, ó. Já tô no posto, de olho em tudo. Sei. Não, não esqueci, não. Vigiar a Duda e o Júnior. Pode deixar. É, mas tem um probleminha, doutor. Eu não vou poder dormir aqui, não, viu? Eu... É, eu vou ter que ir pra casa e volto, mas amanhã cedinho eu tô de volta aqui, ó. De olho na campana. Fica tranquilo. Perfeitamente. Tchau. Até logo. Cida. Cidinha. Seu Paulinho tá indo embora. Eu vim o mais rápido possível, viu, Duda? Ainda bem que você mudou de ideia. É, eu pensei melhor. Então, o que você tem pra me dizer? Primeiro eu queria saber por que o senhor defende tanto o Lucas. Por que o senhor falou pra mim e pra minha mãe que acredita na inocência dele? Bem, eu não tenho, assim, provas concretas, sabe? Mas eu tenho sérias razões pra acreditar que o Lucas não cometeu aquele crime. Mas, Silas, tudo que você nos contou incrimina o rapaz. Então, que razões são essas agora? Eu prefiro não contar, viu, Cleide? Prefiro não. Eu queria que vocês confiassem em mim. Isso. Tá bom, eu vou apostar no senhor, seu Silas. Então, onde é que ele está, hein, Duda? Eu preciso encontrá-lo urgentemente, antes da polícia do Rio. Ai, minha filha, conta logo. O Silas já demonstrou que é nosso amigo, merece toda a nossa confiança. Muito obrigado, hein, Cleide. Eu fico muito feliz em ouvir isso de você, hein? Então, onde é que ele está, Duda? Eu não sei. Não sabe como. Eu pensei que... Não sei. Eu só sei quem sabe onde ele está. A Morgana. Ai, meu Deus do céu. É? Pronto. Agora estou apresentável. Até atraente. É. Pronto. Pode aparecer alguém de surpresa. Sei lá. Quem sabe até o Baby, né? Meu Deus, visita. Parece que eu estava adivinhando, meu Deus. Tomara que seja ele, pobrezinho. Silas! Que surpresa agradável. Entre! Fiz uma comprinha para nós dois. Jura? Vai entrando, por favor. Olha que agradável surpresa. Que comprinha. Tanto embrulho. Bebida? Que bebida é essa? Tequila. Tequila. Silas. Estou desconfiada que você está com más intenções. Estou, Morgana. Estou. As piores possíveis. Ai, adorei. Ah, Morgana, você vai beber um drink muito especial que me foi ensinado por um policial mexicano. Mexicano? Ah, já sei. É Marguerita. Não, essa tem um nome muito especial. Qual é? Viva Zapata. Nossa. Será que não é muito forte? Não, não, não. Sabe, Morgana, eu trouxe aí uns salgadinhos que é para a gente forrar o estômago. E depois, se você me der a honra, nós vamos sair para jantar juntos. Silas, aceita encantada. Sabe, desde que o Baby foi embora, eu me sinto tão deprimida, sabe? E não sei, mas eu estou meio horror de ficar aqui sozinha. Ah, não. Mas com esses drinks, Morgana, você vai esquecer todas as tristezas da vida. Ótimo. Faça assim, olha. Duas partes de tequila. Hum. Uma. Meu Deus. Duas. Depois, um pouco de suco de limão. E? Meia parte de licor. Nossa. E depois, mexe tudo dentro dessa japa. Assim. Hum? E aí? Aí você pega as taças, umedece a borda das taças com o limão. E em seguida, você passa a borda das taças no sal. Ah. E pronto. E aí? E depois? É só beber. É tiro e queda. Silas, você é bárbaro. Então vamos a elas. Olha, é... Como dizia o poeta, eu sempre repito isso. Se a alma não é pequena, tudo vale a pena. Hã? Hoje acordei Nem rio de jornal, my brother. Eu te liguei pra dizer nada. Já é verão E assim na vida é firma, my brother. Leno? O que você está fazendo aí? Estou esperando minha mãe. E se a sua mãe demorar? Você não quer vir jantar? Não, não. Vou ficar esperando. Ela disse no telegrama que ia voltar e não voltou. Eu e o Maradona vamos ficar esperando. Nãã, será que minha mãe vai demorar? Deve me dar com a fome, Mariana. Deve me dar com a fome. Hã? Ué, eu não ouviu o que você disse. Tô com fome, Alex. Tô com muita fome. Tô com fome, hein? Então, olha aqui. Olha aqui. Jantar lindo que eu mandei fazer pra você. Pera aí, Marisa. Pera aí. É que antes de você comer o seu jantarzinho, você tem que me dizer uma coisa. Que é? Que é, Alex? Alex? Diz que me ama. Não digo. Assim você vai ficar sem comer, hein? Ó, vou te dar uma segunda chance. Diz que me ama. Eu te odeio. Eu te detesto. Eu quero que você morra, Alex, quando ela e vá pro inferno depois. O animal. A história eu deixo pra você contar. Gosto, creme. Não, acho. O que eu passei também passou por... Você vai me pagar, Alex. Por Deus, que mal. Alguma lágrima o vento vai secar. Lamento. Vamos provar? Vamos. Eu não sei se devo. Porque, sabe, o aspecto é ótimo, mas é capaz de ser muito forte, né? Ah, você experimenta, Morgana. Se você não gostar, você não bebe, sabe? Não sou eu que vou te obrigar. Sabe o que é, Silvia? Mas é que eu não tenho muita resistência ao álcool. Eu sempre bebi muito pouco, como um passarinho. Não, espera, espera, Morgana. Sabe, Viva Zapata é uma bebida, assim, muito requintada. Sim. Deve ser degustada com muita volúpia. Ah. Faça assim. Cada gole deve ser dado em cada trecho da borda da taça. Sim. Que é para o sal vir junto com a bebida. Entendeu, Morgana? Entender, entendi. Mas eu estou nervosa. Eu quero experimentar, Silvia. Não, 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 não. Primeiro, um brinde. Brinde? Tá lá. Morgana, a sua juventude. Isso, esse brinde eu adorei. Aí sim. Obrigada. Você é muito gentil. Gostou? Delicioso. Mas é um pouco forte, não? Silas. Silas. O que é que você está pretendendo? Me embriagar, é? Viva Zapata é a bebida dos deuses, Morgana. Ela abre a nossa alma. As cruzes? E para que você quer abrir a minha alma? Para saber dos teus segredos. Como assim? Conhecer o seu mistério. Que ideia, que bobagem. Imagina, meu ser. A minha vida é um livro aberto. É. Grilo. Nossa, como você demorou? Estava ambatando até agora, meu bem. Estou morto, viu? Olha, estou arrasado. Nossa, mas você trabalhou tanto assim? Ah, esse negócio de ser motorista não é mole, não. Muita mão de obra, viu? Depois você sabe que eu não nasci para o trabalho pesado. Aliás, o trabalho é uma violência contra o ser humano. Eu sei, seu preguiçoso vagabundo. Espera um pouquinho, meu bem. Dá um tempinho, dá. Deixa eu descansar um pouquinho, tá? É isso. Grilo, que perfume é esse? Perfume? Perfume. Esse perfume vagabundo que você está usando? Perfume de vagabunda? Ah, já sei, meu bem. Foi Simone. Ela falou para eu colocar esse perfume porque eu estava com cheiro de suor. Ah, é? Ela falou e você colocou? Ah, botei, né? O que é? Tecnicamente ela manda em mim, não é? Peraí, onde é que você vai? Eu vou dar uma volta por aí. Você não vai dormir? Eu vou passear, queridinho. Cidinha. Quem diria? Que loucura. Que isso, menina, enlouqueceu? Cida! Ai, ai, sim. Você está derramando chá em cima da mesa, mas... Olha. Sujou. Tem de limpar, né? O que você acha, hein? Gente. Ô, 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 Cida. Você está no mundo da lua, está? Estou no mundo da lua. Que mundão. Deixa de amar. Faz de conta que eu sou o primeiro na cadeia. Ah! Ai! Ai, que inferno. Onde eu estou com a minha cabeça? Oi, Lia. Oi, Jack. Tudo bom? Tudo bem. Você tem que acontecer alguma coisa? Não, não. Não aconteceu nada. É que eu tive um dia muito exaustivo. Só isso. Quem é que eu prepare um uísque pra você? Tá, depois. Eu primeiro vou tomar um banho e relaxar. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar. Nenhum, que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus demores. Vida que vai nascer lá. Não, não pode mais. Chega, Silas. Olha, eu já tô de pileque. Lhe dou a minha palavra de honra. Que isso, Morgana? Eu já tô vendo dois assim. Não bebemos nem a metade do nosso Viva Zapata. Viva Zapata. Adoro Viva Zapata. Os homens de Viva Zapata são másculos, são divinos. Divinos. Assim com grandes chapéus de mexicano. Já pensou? A cavalo, com botas de esporas, com revólver na cintura. Como você. Não, você não. Como o Baby. Também não. Como Anthony Quinn. O que é que você acha? Viva Zapata. Eu não disse que esses drinks iam refrescar a tua memória. Ai, como refrescam. Ai, refrescam tanto que eu tô precisando beber mais. Delicioso. Simplesmente divino. Ai, adoro. E você? E agora? Vem. Você já pode começar a abrir a sua alma. Não é, Morgana? A minha alma? Que mania que ele tem de abrir a minha alma. Que isso, Silas? Você está querendo saber os segredos de Morgana Kundera? Precisa tanto. Que tal você me falar onde está o Lucas? O Lucas? Meu pobre neto. Onde andará o Lucas, meu Deus? Ai, que saudade que eu tenho dele. Em que recantos obscuros estará ele enfiado? Já pensou? Para com isso, Morgana. Eu fui informado que você sabe aonde está o Lucas. Entende, Morgana? É para o bem dele. Eu preciso encontrar urgentemente, Zé Rapaz. Claro. Eu sei. Agora me diga, como é que você soube? Ah, foi um passarinho aí que me contou, Morgana. Será um passarinho assim de corpo bem feito? Cabelos longos pretos? Um passarinho chamado Duda? Morgana, ela fez isso com a melhor das intenções. Todos nós queremos ajudar esse seu neto. Eu acredito, Zé Rapaz. Acredito e vou agir. Vou... Com licença. Quem é isso, Morgana? Onde é que você vai? Pergunta boba. Vou acabar de me arrumar. Vou pegar minha bolsa. Pentear meu cabelo. Sim, porque você não disse que... Que quer que eu leve você até o Lucas. Não se ajude. Não se ajude. Não se ajude. Não se ajude. É, eu sei. Não se ajude. Do outro lado daquela rua Bão, 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 faz o meu coração Aposta nisso, meu irmão Bão, 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 faz aquela Loira na sacada doente Não, não, você tá querendo saber se tem namorado Você sabe, né? Alguém assim, homem, como eu Homem, que nem você É, meu amor Vê se cresce primeiro, tá? Isso, Cida, só curiosidade É que você veio com esse negócio de identificar no solo Te fazer mulher O quê? Você não é mulher não, hein? Olha aqui, menina, vai embora, hein? Eu vou pedir minhas contas da sua Eu vou embora dessa casa, hein? Me mando, hein? Não me enche não, hein, angu de gente? Isso, é só brincadeira Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar É, eu não quero Que a vida venha pronta, ensaiada Pra agradar Não sei como eu te falar Quero, quero ser feliz Top Model